Olá, gente, mais um vexame internacional do governo Bolsonaro. Olhem o que o ministro Onyx Lorenzoni falou sobre o Chile, ele falou isso ontem. No período de Pinochet, Pinochet foi um dos grandes ditadores da América do Sul, o Chile teve de dar um banho de sangue. Triste, o sangue lavou as ruas do Chile, mas as bases macroeconômicas fixadas naquele governo já passaram oito governos de esquerda e nenhum mexeu nas bases macroeconômicas colocadas no Chile e no governo Pinochet. Inacreditável. Ele fala como se a tortura, o massacre, o desaparecimento de pessoas numa das histórias mais violentas da América do Sul, onde o povo chileno sofreu tanto, pudesse ser justificada por uma ação macroeconômica de vantagem. Primeiro que não é verdade. E segundo que isso é desumano, é cruel, um vexame da América Latina. Tem um ministro com capacidade de falar tanta bobagem, que deve desculpas ao povo chileno.